Vamos observar aqui os resultados da Clear Sale, referentes a 30.06.2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita recuou 6,1% de R$ 126.552 para R$ 118.892. Resultado bruto recuou 2,8%, prejuízo operacional aumentou 55,6% e o prejuízo aqui do período aumentou 476% de R$ 1.872 para R$ 10.792. Margem bruta ganhou 1,2 pp de 34,85% para 36,05%. Margem operacional aqui, variação negativa de menos 7,35 pp e a margem líquida de menos 1,48% para menos 9,08%. Então aqui temos de negativo queda na receita e aumento no prejuízo. Observando aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 6,5%. Resultado bruto ganhou 13,2%, resultado operacional aqui, prejuízo operacional aumentou 21,1% e o prejuízo do período subiu 24,4% de menos 8.675 para menos 10.792. A margem bruta subiu 2,14 pp, margem operacional aqui, variação negativa, menos 2,23 pp e a margem líquida de menos 7,77% para menos 9,08%. Então aqui temos de positivo ganho de receita e de negativo o aumento aqui no prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 2T23 para 2T24, a receita recuou 6,1% e os custos reduziram também, menos 7,8%. Com isso fechou um resultado bruto 2,8% menor de 44.102 para 42.863. Com as despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 11,4%, fechou o prejuízo operacional 55,6% maior de menos 14.190 para menos 22.000. Com o resultado financeiro líquida aqui, saldo positivo, receitas financeiras reduziram 18,5%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 3.439 para menos 13.307. Uma variação aqui de 286,9% de aumento aqui no prejuízo antes dos tributos sobre o lucro. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o prejuízo do período, 476,5% maior de menos 1.872 para menos 10.792. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 15 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 8 reais e 80 centavos. E o PL negativo aqui, bem negativo, é menos 58,70 em função dos prejuízos. PSR 3,42, na minha opinião, o PSR um pouco elevado aí, falando das ações, que elas são as receitas. E com o PL negativo aqui, as ações saltaram aí este ano. Vamos chegar na parte gráfica, mas já adiantando aqui. Aqui, observamos que aqui em 2024, lá no comecinho aí, ela ficou um tempo lá nos 3 reais, que subiu um pouquinho aí, lá para ter uns 4 e ficou aqui de 3 a 4 reais. E de repente elas saltaram aqui, né? Estão aqui no nível bem elevado aí. Então, vamos ver aí, né? Saltou muito aí. E os resultados, vamos ver aí se evoluíram, né? Se os resultados tiveram uma performance, aí que justifiquem esse salto todo aí, né? Então, aqui o PVP está em 2,34. Na minha opinião, um pouco elevado também. Estamos pagando a 8 reais e 80 centavos por uma ação que vale 3,76, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 133,8% a mais aqui. Múltiplo PVP é 2,34. Então, na minha opinião, o PVP está um pouquinho elevado, o PSR está um pouco elevado e o PLC está negativo, né? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, menos 4% negativo em função dos prejuízos. Vamos ver mais alguns números aqui. Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24. Variação negativa, menos 6.836. Capital social realizado, bem como o número de ações aí permanece os mesmos. Valor de mercado, 1.653.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado de menos 139.830. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida negativa, o que é bom, caixa positivo, dívida líquida negativa, menos 345.620. Porém, o resultado operacional aqui nos últimos 12 meses está negativo, menos 81.000. Então, aqui está positivo. A fórmula, porque estamos com dois números negativos aqui. Dívida líquida aqui negativa, caixa positivo, ok, tudo certo. Porém, está com prejuízo operacional aqui nos últimos 12 meses, que é um ponto de observação. E aqui, observando, pelo patrimônio líquido aqui, está em menos 48,9% em função da dívida líquida negativa, caixa positiva novamente. E um patrimônio líquido aqui positivo, tudo certo aqui. Então, apenas observação em relação a esse resultado operacional aqui negativo nos últimos 12 meses. Vamos lá para o gráfico, então. Lá no começo de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$3,72. E está aqui nos R$9,00, batendo uns R$9,00 aí agora, né? R$8,81 aqui. Então, atenção aí, né? Sempre observar os resultados, os números. A gente vê lá desde a estreia aqui na bolsa. Lá em cima, hein? Uns R$29,30. Então, tem que crescer de forma sustentável, né? Tô na torcida aí, sempre, para as empresas crescerem. Mas acho importante observar os números. Falando em números, mais números aqui, ó. De um T23 para o dois T23, a receita subiu 1,5% de 124.634 para 126.552. E o prejuízo aqui reduziu 89,3% de menos 17.429 para menos 1.872. No 3 T23, a receita recuou 5,7% para 119.279 e o prejuízo aumentou para menos 13.930. No 4 T23, a receita subiu para 133.627 e aqui teve um lucro. Ok, legal. E aqui no T24, observamos uma queda de receita aqui ao menos 16,5% para 111.639. E aqui o prejuízo novamente, menos 8.675, que observamos já do T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestres, primeiro semestre fechado 2024, observamos aqui que a receita perdeu 8,8% de 252.906 para 230.531. Prejuízo aqui de menos 8.704 para menos 19.467. E aqui semestres iguais, 1 S2023 para 1 S2024, a receita recuou de 251.186 para 230.531. O prejuízo aqui aumentou um pouquinho, de menos 19.301 para menos 19.467. Olha aqui na curva da receita sempre. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, os últimos 12 meses também aí, comparando com o ano fechado 2023, observamos que aqui os últimos 12 meses, ok? Últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres. A receita recuou 4,1% de 504.000 para 483.437. E o prejuízo aqui aumentou um pouquinho, 0,6% de menos 28.000 para menos 28.171. Então aqui, queda de receita, aumento no prejuízo. E olha aí, todos os indicadores que nós observamos. E aqui os resultados também, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.